Viu, mas é isso? A senhora Vilani? Não sabe dizer bom dia? Olá, senhora Wagner, perdoe-o. Olá, Clara. Estamos tão preocupados que Martin se esqueceu das boas maneiras. Não tem problema. Como está o doutor? Não, muito bem. Ele deve continuar no hospital? Não sei. Estamos indo ver Ana para ajudá-la. Ótimo. Gostou do coral? Sim. Mostra como você cantou bem. Nós, gatos, já nascemos pobres, porém, já... Tchau, professor. Tchau. Tchau. O último que chegar é a mulher do padre. Eu gostei.